Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e galera no vídeo... Calma aí mano, calma aí, mano, vamos começar a matar, vamos começar a espantar, eita poxa, mas mano, dessa vez eu tô trazendo mais um episódio aí, mano, eu não sei se é série fofã, eu não sei se é gameplay, é alguma coisa com a nova MG3 Camo, mano, que eu ganhei no mercado negro, né mano, no mercado negro aí, no mercado negro de GP eu ganhei essa arma, fazia tempo que eu não, fazia tempo não, eu nunca tinha ganhado uma arma de fogo aí no mercado negro de GP, e cara, finalmente saí da miséria, né, saí da miséria, ganhei essa arma aí, e mano, eu tava pensando em fazer um gameplay com ela, só não sabia aonde, aí um monte de gente começou a me dar ideia, estrói, tem mano, porque tu não faz o bagulho em modo HS, aí eu pensei, ah, a galera vai ficar reclamando que eu já tô trazendo muito modo HS pro canal, mas mano, eu fiquei sabendo que essa arma era um one hit kill, cara, ou seja, mesmo de capacete, você dá só um tiro e ela mata, aí eu peguei, ah, não mano, eu falei, não, vamos conferir essa zoeira, ver se isso é verdade, mas eu tenho que ver se, se sai, é verdade, mano, então eu tô jogando modo HS aqui, mano, aquele moleque ali deu uma moleste e não sai dali, eu sai daí, ô desgraça, peraí que eu vou matar, olha lá, peraí que eu vou matar esse moleque ali, agora tem que, eu morri pra ele, eu morri pra ele, mano, ele ficou sambando ali, entrando dentro da parede, feito uma diabla louca e me matou, mano, mas ó, ó, não, quero saber não, vamos jogar, tá, pelo que eu tô vendo aqui, mano, parece que ela é mesmo one hit kill, cara, tá muito fácil de matar pra ser uma submetralhadora, tá ligado, submetralhadora, isso é uma submetralhadora, não, isso é uma metralhadora, né, ô, estroite, cuidado não falar merda aí, estroite, peraí, ultra kill, vem, 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 mano, vem, tô aqui, ainda tem um tempinho sobrando aí, tem 5 minutos, vai dar uma gameplayzinha massa, então vamos lá, velho, rapaziada, a galera que tá, que eu sei que vai ficar enchendo o saco, dizendo que eu tô trazendo muito modo HS, mano, desculpa, velho, é porque eu tinha que testar essa zoeira, velho, se era one hit kill mesmo, tá ligado, E tô testando aqui, tô gostando, mano, tô, ei, o GP que eu gastei pra, pra ter ganhado ela, eu não me arrependi não, hein, e pra quem não sabe, tem o vídeo eu ganhando ela, tá ligado, no final desse vídeo aqui eu vou deixar dois vídeos, aí um desses vai ser eu ganhando ela, então você vai lá, clica lá se você quiser dar uma conferida, e mano, eu ganhei com 28 caixas, e vamos lá, velho, vamos lá, ó o moleque lá no final, eu quero meião aqui, eu quero meião, ó, trocação, ó, uma balita só, ó, uma balita, mano, ô cego da miséria, O moleque, o moleque tava na frente, atrás dele, tá ligado, e o cara não matou, mano, para, velho, para, estrói, que começou a morrer agora, para, estrói, vamos parar a brincadeira, vamos parar a brincadeira, os caras já começaram a pegar minha MG3, como é, isso não pode, isso tá errado, epa, não, ei, ei, mano, minha MG3, mano, solta minha MG3, vai, solta, toma, pega, pega lá aí de novo, cadê o moleque que tá aqui atrás, vem, 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 Ah, velho, essa peça é mais peça, toma, 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 parceiro, muito obrigado pelo que eu volte sempre, muito obrigado pelo que eu volte sempre, ah, mano, os caras não deixam eu combar, não deixam eu ficar à vontade jogando, não, mano, ih, ó o nega que vim no costa, ih, nega apelou pra costa, nega apelou pra vim em costa, moda HS, nega apelou pra vim em costa, não vale, vai, mano, aparece ali, apare, tome, 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 mano, eu não matei aquele, tome, tome, ele é essa bala que caiu até o retrato em casa, ó, moleque aqui, toma, toma, eita, PC, o PC agora tá me ajudando, eu travei quando eu acordei, já tava, já tava morto, acordei não, mano, quando o PC destravou, já tava morto, acordei, ó, pera aí, mano, calma, 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 toma, muito obrigado por isso que eu volto sempre, parceria, vai sair o nega aqui, vai sair aqui, vai sair, vai sair, saiu não, por quê? Porque o moleque tem medo da minha MG3, mano, a minha MG3 ainda é campo por cima, mano, ainda é campo, o cara aqui é forte, ele tá nas camuflagem, tem moleque de lado, ah, mano, o moleque, o moleque carinha feliz e ainda bota o Nike, Night Pro, e vem de M16, mano, e me matou, aí, não tem, estrói, deixa de choro, tá chorando com o moleque, chorão, estrói, chorão, vai, bota a cara ali, bota, eita, eita, desculpa aí, mano, eu chamei, mas foi sem querer, mano, foi sem querer, eu disse só pra brincar, toma, agora bota a cara aí, bota a cara aí que tu toma, não, eu não discuto não, eu não discuto não, era o outro, mano, por que tu botou a cara e me matou, desgraça, como aqui, meu, meu, eita, mano, os caras tão invadindo, o time tá perdendo de 180 a 150, mano, time aí, eita, eita, moleque, a pelo coste, eita, toma, muito obrigado pelo esquivote, eita, que bala que eu tomei, vai, bota a cara ali, bota, bota, tome, muito obrigado pelo esquivote sempre, vem, moleque, agora eu tô com a molecha, vem, 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 olha, epinei, 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 na última bala eu ainda consegui, que cagada da molecha, que dá gota serena, toma, muito obrigado pelo esquivote sempre, bota a cara aí, bota a cara aí, bota a cara aí, papango, tome esse, mas amigo, o headshot ali foi calculado milimetricamente, calculado, moleque, na beirinha esse negócio, um HS no moleque, eu acho que é pouco, mano, tá fluindo, tá fluindo o negócio aqui, tome, tome, pula lá, não, não faz assim, enquanto for aparecer, vai um pulver, mano, rapaz, muito, ih, apelou costa, apelou costa, apelou costa, apelou costa, apelou costa, apelou costa, apelou, para o dedão, sim, rapaz, mano, essa arma aqui, se você for jogar a moda HS, cara, tipo, pelo que eu tô jogando até agora, mano, recomendo demais, tá ligado, é muito boa, velho, não tirei capacete, hora nenhuma, até agora, todos os skills que eu fiz eu não tirei capacete, hora nenhuma, então, cara, recomendo demais se eu joga uma o diagnóstico com ela, se você quiser não é uma zoada, até porque, mano, porque é metralhadora, tá ligado, aí não rola, você ficar jogando sempre moda HS com isso, Mas, cara, gostei geral, velho Gostei geral Toma, muito obrigado por esse que voto sempre, parceria Eita, mano, o moleque ali Vem com a desgraça da gota serena no cu Vem com o diabo Ai, mano, bota a cara ali Mano, para Eu tô só tomando, é? Não, calma, calma Olha o Odinho ali, toma Muito obrigado por esse que voto sempre, moleque Bota a cara aí Bota a cara ali, mano Bota a cara Mano, o cara acertar lá em cima é difícil demais, mano Toma, toma Eita, o moleque queria passar a faca Qual é a impressão minha? Moleque queria passar a faca Toma, vai Entra dor na mira que acontece isso Eita, mano Apelei pro dedão Tome Tome Embaixo, mano O moleque me matou de sniper, mano O moleque aí é... Mano, o moleque é sniper Não tem como, cara Trava, o PC trava Mano, o PC... Ah, PC O PC travou, mano Chega eu dar vontade Eu tiro o dedo do mouse, tá ligado? Porque eu já sei que eu vou nascer morto, mano Hein? Nascer morto What? Calma, calma, Strock Toma Eu sou mais uma bala Muito obrigado por esse que volte sempre, parceirinho Eita, moleque Tá com a desgraça dos coros, né? Peste Mano, olha o time como tá Ih, rapaziada Gameplayzinha tá chegando no final aí, mano Foi meio rapidinho aqui Que eu tô com pressa ultimamente Mas enfim Se você gostou Deixar aquele joinha maroto aí Mano, não vem reclamar Porque foi moda HS É porque eu queria conferir essa zoeira, mano E tá aprovada essa zoeira aí Mano, gostei demais dessa arma Pena que o time não ajudou, tá ligado? Se o time tivesse ajudado Eu garanto que seria mais que eu Mas o time tá perdendo Horrivelmente horrível Vamos ver se a gente consegue sobreviver Nos últimos segundos de partida aqui Porque, mano O negócio tá tenso Calma aí Toma Muito obrigado por esse que... Mano Os caras tão lanchados Praticamente na base da gente Mas é isso aí, rapaziada Curta minha página no Facebook É nóis Falou Fui E até mais Valeu